Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão ficando em casa? Estão se protegendo direitinho? Beleza? Peço para que se inscrevam no canal. Estamos na luta para chegar a 8 mil inscritos. E trago mais uma tese, mais uma indagação, mais um questionamento para vocês. É mais fácil o clube viver o seu auge hoje, atualmente, ou antigamente, era de 40, 50, 60. Porque eu acredito que atualmente é mais complicado e eu vou explicar para vocês, sempre com três pontos, sempre com três argumentos. E o primeiro é que hoje o futebol virou um jogo profissional. Hoje os times precisam ser profissionais. Hoje a maioria dos times que enfrentam os principais clubes da Série A, os próprios principais clubes da Série A, não podem ter, por exemplo, um jogador fazendo uma dupla função. Antigamente, você tinha jogador bancário, jogador engraxate, jogador que tinha outro emprego para se sustentar, porque o futebol não oferecia uma renda favorável para o cara ser apenas jogador de futebol. Os times surgiam de maneira instantânea. Assim, ah, vamos montar um time para jogar esse campeonato? A quantidade de torneios era muito menor. Enfim, existia todo um fator amador através do jogo que facilitava as questões. Você vê na própria lista de gols do Pelé a quantidade de times amadores que ele enfrentava. Então hoje, para você chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro, você tem que passar por uma Série B, uma Série C, uma Série B, que são torneios muito difíceis, apesar dos clubes não estarem na elite do futebol brasileiro. Existe toda uma complexidade. Muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, se antes era um jogo que tinha um toque profissional, mas também tinha uma pegada muito amadora, que ainda é difícil de desgarrar a gente ver clubes enormes do futebol, clubes muito tradicionais, com esse pensamento muito amador, mas parece que não se desgarraram das décadas passadas, de muito tempo atrás. Então hoje, para um clube ter sucesso, a gente sabe. Ele precisa ser profissional, ele precisa ser eficiente naquilo que ele se propõe a fazer, e para isso ele precisa de profissionais capacitados, precisa, enfim, de uma ideologia, de um pensamento que mire apenas os bons resultados, mire apenas, vou dar resultado e para isso eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tudo muito bem pensado. Não vai surgir um Pelé do nada, não vai surgir com Garrincha do nada, não vai surgir, enfim, os craques dos campos de Varza como eram antigamente. Agora existe uma estrutura que precisa ser bem seguida. Outros países passaram à frente do Brasil nessa questão, mas, enfim, o primeiro ponto é esse. Hoje o futebol é profissional e quando qualquer coisa vira profissional, ela se torna mais complexa. E o segundo ponto, existe uma evolução dos bastidores do jogo com esse profissionalismo e existe uma evolução do próprio jogo. A gente vê, eu falei dos times que o Pelé enfrentava, vendo os vídeos das partidas, vendo os vídeos dos gols, a gente consegue entender que a marcação era muito diferente, ou a questão física era muito diferente. Então hoje o jogo é um jogo que exige mais técnica, mais tática. Mas se a gente falar, antigamente tinham mais craques, tinham mais craques porque se permitiam um jogo com menos contato, com menos pressão. Hoje qualquer time, independente da série, faz uma pressão pós-perda muito eficiente, tem um jogo de contato muito forte, tem noções táticas muito elaboradas, que era algo que não acontecia. Então a evolução do jogo, apesar do saudosismo ser justo, hoje o jogo, hoje o futebol, é um esporte completamente diferente do que era antigamente. Que era um jogo mais tranquilo. A gente vê os grandes artilheiros jogando antigamente, porque existia uma liberdade maior. Você via os números de gols muito maiores antigamente. Então o jogo, não só fora de campo, mas como dentro de campo também, era bastante diferente. Isso facilitava o grande desempenho dos times que estavam mais preparados, dos times que conseguiam montar equipes melhores. Isso se passava muito por questão dos olheiros, isso se passava muito, enfim, pela sedução que as equipes faziam na época. Mas o jogo mudou bastante e essas equipes precisam montar times qualificados e ter toda uma estrutura, o que a gente falou no tópico passado, um profissionalismo em vários setores, com vários profissionais, para que esse time consiga render. Não basta ser apenas só o talento, o futebol dentro de campo. Muita coisa por fora interfere o jogo dentro de campo. E o jogo dentro de campo mudou bastante e ficou mais complicado. Eu tenho certeza que se o Messi, o Cristiano Ronaldo, jogasse na década de 60, o número de gols dele estaria duplicado, triplicado, porque é um jogador que hoje enfrenta um nível de marcação, um nível de exigência muito mais pesado. E para terminar, o último ponto é a importância do dinheiro no jogo. O dinheiro sempre teve importância no jogo, porque o dinheiro sempre teve importância em qualquer setor da sociedade, em qualquer momento histórico. Quando você tinha o valor na sua mão, você acaba sendo mais poderoso. Mas hoje, como eu falei, você não consegue achar um craque do nada. Você precisa gastar muito dinheiro para fazer um time potente. E quando você não gasta muito dinheiro para fazer um time potente, um time muito qualificado, você sofre mais para isso acontecer. Antigamente, parecia que era uma questão genuína. Em cada lugar aparecia um jogador muito importante. E ele jogava ali por amor, jogava ali por gostar muito de jogar bola. Quantas histórias a gente não escuta de ídolos do passado, porque jogavam só pelo fato de gostar de jogar bola, assinavam o contrato sem branco. Mas hoje o dinheiro tem muita interferência. E isso precisa ser levado em consideração. E essa é a maior dificuldade que eu acho do futebol atual. Porque você vê um Flamengo que se sobressai financeiramente, levando vantagem praticamente contra todos os outros times do futebol brasileiro. Mesmo quando você tem uma estrutura, mesmo quando você tem um profissionalismo, mesmo quando você tem uma ferramenta, um estilo de jogo muito bem definido, que são os outros dois tópicos, e algo que acontece muito no Atlético. Então não basta você ser um clube profissional, ser um clube organizado, você ter uma ideia de jogo muito bem definida. Você precisa ter dinheiro. E isso, para mim, é uma das grandes questões. Por que o dinheiro interfere no time que você vai ter, no estádio que você vai jogar, nas quantidades de peças que seu treinador vai ter no elenco, quem vai ser seu treinador? Então, acho que hoje, o futebol, como quase tudo no mundo, é ditado pelo dinheiro, que ultrapassa até o profissionalismo. Porque existem clubes muito ricos, que não são profissionais. Mas, às vezes, a quantidade de dinheiro, a grana investida nesses clubes, acaba, enfim, fazendo que esses esquadrões milionários conquistem títulos. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que o futebol, antigamente, permitia que os clubes cheguem a ser um auge mais fácil, ou mais, de maneira mais complicada. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.